Rapaziada, eu tô aqui, velho, num porão de casa aqui. Eu acho que vocês nunca me viram fazer um vídeo aqui, não foi? Porque aqui é o porão de casa, aqui fica o resto de coisa tudo aqui, velho. Tem tanta coisa aqui nesse fundo, mas é a primeira vez que eu faço essa abertura aqui. Por quê, velho? Samara tá limpando o quarto, tá ligado? Esse aqui é água, meu bicho, que eu tava limpando meu rosto. Bom, o vídeo de hoje eu vou ignorar a Samara, vou trocar ela pelo Free Fire, velho. Sim, eu vou trocar minha mulher pelo Free Fire. Opa, se eu gosto de jogar, vou fazer o quê? Tu acha que eu vou trocar minha ranqueada, meu jogo, por causa de Samara? Não, primeiro lugar é o jogo, segundo lugar vem a mulher, né? Vem aquelas coisas lá da mulher que é bom também, mas fica em segundo plano. E eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui, tá bom? Se vocês gostarem, eu só vou fazer a parte 2 desse vídeo aqui. Se vocês baixarem o TikTok pelo meu link que vai estar aqui embaixo e botarem o código meu e da Samara. Só assim eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, só assim, velho, tá bom? Então, se tu quer assistir outro vídeo desse aqui, faz isso aí. Me ajuda que eu te ajudo também, viu? Baixa o TikTok pelo meu link, coloca esse código aqui, tá bom? E eu vou botar um videozinho aqui ensinando aonde é que bota o código. Eu não vi uma zoada, mas acho que não é de Samara, né? Tá bom? Bota lá o código, beleza? Vou botar o videozinho. Só assim eu vou fazer a parte 2, velho. Se liga aí. Ó, há duas maneiras de vocês cadastrar o código. Ou vocês vão aqui no canto e apertam pra entrar. Logo após ele vai estar ali direcionando pra essa parte aqui. E aí depois que vocês entrarem, vocês vão descer ali e vai ver. Código de convite. Vocês vão pegar e vai botar o código da pessoa. Ou então vocês podem vir aqui, voltar, ir lá no seu perfil. E tem aquela opção ali, aquela moedinha ali em cima, de ouro. Vocês vão entrar nela e vai estar direcionando para a mesma a página. E aí, beleza. Vocês vão entrar e vai botar o código ali, como eu já falei. Eu vou botar o meu código aqui de exemplo. Rapaziada, já tô aqui na minha conta, tá bom? Hoje eu vou jogar um Contra Squad. Beleza? Porque é rapidinho e dá pra vocês ficarem ligados aí também. E lembrando, só vai jogar comigo, velho. Quem inseriu o meu código lá do TikTok. Valeu? Só assim vocês vão jogar comigo e a gente vai divulgar o seu canal aqui. Pode até fazer vídeo juntos. E você só precisa baixar o TikTok e inserir o meu código. Pronto, viu? Já tô aqui na partida. Se liga aí. Que quarta bagunçada é esse, meu filho? Sabe onde é que tá a minha toalhinha? Não. Achei! Você, meu bebê! A mão, você tá jogando uma morada... Uma morada dessa? Hein? É, amor? Eu tô falando com tudo, tá surdo, velho. Começou com as palhaçadas dele. Começou. Ele já sabe que eu amo as palhaçadas dele. Eu sou apaixonada pela surda com os palhaçados. Pode deixar de me dar pra sua parte de novo. Pode deixar. Descassado! Ainda mais que eu tô doente. Grande desbosta, hein? Os outros caras saiam tudo, velho. Desbosta. Que merda, velho. É dois contra quatro, não, velho. Ô, Samara, deixa eu me concentrar aqui. Meu filho, eu tô falando... Eu perguntei só se você tinha visto a minha toalha e você fica com sua ignorância. Xii, gostava você falar que não. Porque aí não dá atenção pra pessoa. Toda vez que tá nessa porcaria aí, não dá atenção pra pessoa. Meu pop. O dono tá na minha pele aqui, né? Porque se eu não cuidar de mim, tu não cuida. Tu não cuida. Fica só jogando. Eu espero que tu não esteja jogando com essas rapariguinhas de jogo. Ah, não, velho. Falou da moral, hein? Olha, amor, que massa essa massa. Ô, Samara, tu não vai ter uma guerra aqui. Amor, quando eu mexer com você, você não acha ruim, viu? Ah, não, velho. Faz silêncio aí. Se eu perder de novo, eu vou esbagarçar esse celular todinho, velho. Se eu perder de novo. É, tu que vai apagar outro, né? Faz silêncio aí, velho. Já avisei que vai dar merda isso. Bota a ranqueada mesmo. Isso. Olha, eu vou chegar e eu vou lhe proteger, moleque. Eu vou, aqui eu vou ser o seu guardião, entendeu? Fique na sua que eu vou lhe proteger. Jogou comigo, a merda que você tá jogando aí, parecendo com... Tu tá jogando com mulher ou com homem? Ela tá falando isso que tu vai proteger. Por que tu não me protege que eu tô doente? Por que tu não me dá atenção? Tu não tá no jogo? Ó, tu não faz nem. Eu te dei uma acertada, não. Tu não faz nem. Não, rapaz. Eu quero que você chegue alguma rapariga aí, viu? Que você deixa falar um saco de porquê. Ó, eu já escondi o ódio aqui. Tu vai parar uma nova eu falando que tu tem? Não, rapaz, porque tá zoada, né? Deixa eu ver o nome aí. Deixa eu ver o nome aí. Deixa eu me concentrar aqui. Não. Deixa eu ver o nome aqui, deixa eu ver essa porcaria. E ainda tá jogando com mulher? Ainda tá jogando com mulher? Mas, claro, boa, boa, menina. Espera aí, Samara. Você tava brincando comigo? Espera aí, Samara. Deixa eu ver o ódio. Fala aí, quem é a rapariga que tu tá jogando aí? Quem é a rapariga? Hein? Eu quero que tu tá jogando com uma rapariga. Eita, menina galopeira, rapaz. Calma, Samara. Não, 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 não. Ó, menina, escuta aqui, sua rapariga. Não fique jogando com o Mato dos outros não, viu? Ah? Não é sim, meu. Samara? Quem é essa? Foi duvida? Era uma amiga minha. Pô, eu já vou pesquisar agora o nome dela aqui no histórico. Ela falou... Ah, não entendeu que você falou. É, não entendeu? Não entendeu nada o que você tava falando com Ana, você entendeu, né? Oxi! Tu é doida, velho? Por que tu fala isso com o menino? Oxi, é doida! Quem é? Vou bloquear agora do seu jogo, quem é? Não, eu tô brincando, rapaz! Ei, quando foi que tu comprou assim, porque tu me falou que ia mandar um batuque, hein? Quando foi que tu comprou? Quem? Vou tá lá. Qual foi o nome do aplicativo, Ignora, porque eu não vou cometer o livro? Para de jogar e ficar no computador. Quando foi que tu comprou? Tem um tempo já, mas deixa eu me concentrar aqui, pô. Desculpa! Tô entrando aí pra jogar mais tu. É, fica... fica solo. Pronto. Vira pra aqui, ó. Vira pela direita. Vira pela direita. Vira pela direita. Você tá lá vindo por aqui, ó. Posso mexer no computador? Tem um vindo por aqui, véi. Tem um vindo por aqui, véi. Eu ia mexer no computador. Tá todo mundo aqui, véi. Todo. Tem três aqui, ó. Amor, é muito. Vem três de vez, véi. Só tá aí eu sozinho. Parece que você não sabe jogar, pô. Ó, tá aí o outro. Quando eu falo pra mim, todo mundo comigo, ninguém vem, véi. Pô, não pode só ficar jogando, não me dá atenção. Sim, essa é a minha hora de jogar. Eu fico toda a ligação no computador. A hora de jogar, você jogou o dia todinho. Sim, eu fico toda a ligação no computador. Não posso jogar um minuto, não, véi. Não, não. Você contou num jogo. Você tem que me concentrar, véi. Você não sabe colocar as coisas no lugar certo, não. Ué, você tem que me concentrar. Bora, meu garoto. Ah, foi boa, 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 boa. Você tá jogando demais, né? Jogando ainda. Ué. É aquela hora. Eu não posso, aí, tá velho. Faz uns 30 minutos que ele tá aí. Ah, você tá jogando, vê que eu faço o quê, véi. Ah, mas tu não me dá atenção. Eu vou ter que ser obrigada a tirar tudo aqui pra tu me dar atenção. Eu vou ser obrigada a fazer isso? Hein? Não. Pois eu vou ter que fazer, né? Pera aí, deixa eu jogar só assim. Olha aí, olha aí, tudo não olha. Olha aí o que eu vou fazer agora. Olha. Por aí, véi. Olha. Olha o momento que eu vou te mostrar, todo mundo me dá atenção. Olha aí. Para, rapaz. Quer ver? Não, para logo. Fica na tua aí. Tem gente aqui? Eu tô escutando aqui. O cara tá falando aqui. Não, meu namorado aqui. Tá brincando. Ele quer ver também? Agora eu tô olhando pra mim pra mim pra me dar atenção, né? Tudo bem? Você quer ver também? Ah, não, véi. Se ele quiser ver, eu não mostro, véi. Para de brincadeira, rapaz. Quer ver, menina? Eu te mostro, véi. Oxi, não. Para de brincadeira, besta. Não, para. Vem, cara. Oxi, oxi, oxi. É que meu namorado não me dá atenção. Vem, eu mostro. Deixa eu mostrar pra ele. E aí, gata, você tem que gostar. Oxi, para, Samara. Vai. Deixa eu mostrar pra ele. O cara é meu brother, falando besteira aí. Você me dá atenção, véi. Oxi, cada um, ó. O cara me dá atenção, pai, com o menino. Eu vou tirar, ó. Para, não, 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 não. Para aí, para aí. Me liguei até o fone aqui já, viu? Oxi. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.